Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindas à terceira parte do meu treino de capoeira de hoje. Vou fazer alguns exercícios de capoeira normal, desses que vocês estão estudados, a fazer. E depois eu vou fazer uma sequência, quer dizer, vou estudar, vou aprendendo a fazer uma sequência onde eu uso a armada, termino a armada sem colocar o pé no chão, vou para o próximo ponto. Vamos a eles? Vamos! Primeiro, vou fazer aqui um martelo, uma meia-luia de compasso, uma esquiva frontal baixa e uma ponteira, uma ponteira. É um martelo, um martelo, meia-luia de compasso, uma esquiva frontal baixa e uma ponteira. Está correto? Deixa eu constar aqui a minha colinha aqui. Mas também, vamos lá, a esquiva frontal baixa e o resto está correto. Vou botar o microfone ali para ver o vídeo, uma musiquinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vou fazer agora uma benção mamada com prisão de costas, uma queixada e uma ginga. Deixa eu botar um salvejo aqui para vocês. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. 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 Vamos lá.